Olá, como vai você? O primeiro teste que eu quero fazer com vocês é se vocês me escutam, se você me escuta bem, se você está ouvindo minha voz, se o som está bom, para a gente poder explorar essa nossa dinâmica de hoje, a introdução desse curso, explicar os detalhes, explicar como funciona. Então, peço para você aí nos comentários, a Célia já escreveu aqui, agradecendo essa possibilidade de estudar psicologia de Jung, estou vendo que a Eloísa está aqui presente também. Escreve aí nos comentários para eu verificar se você está me escutando, se o som está bom, se está tudo funcionando de acordo com a nossa melhor condição aqui de trabalho. Tá legal? Deixa eu ajustar aqui, ver se melhora a nossa imagem. Denise dando boa noite, Luísa dizendo que o áudio está bom, muito obrigado, Luísa. Denise, boa noite. Hoje eu vou começar falando com vocês sobre a questão da psicologia de Jung, da onde surgiu isso, né? Surgiu depois de eu voltar a estudar Jung, eu já tinha estudado na faculdade de psicologia, mas eu voltar a estudar Jung numa especialização que eu fiz e perceber o quanto que eu tinha deixado de lado todas as ramificações e explorações dentro do universo de yoga e o quanto que a minha jornada dentro do yoga e o quanto que a minha jornada dentro do yoga e o aprendizado que eu tenho dentro do yoga, ele corresponde sim a uma jornada muito mais detalhada e explicada, sabendo-se, né? um pouco da psicologia analítica, né? Da psicologia Jungiana. Então, além disso, né? Eu percebi o quanto que, depois de anos e anos trabalhando e estudando com yoga, o quanto são caminhos que têm uma certa afinidade. E também, eu acho que a Célia está dizendo que está sem áudio. Vocês podem me confirmar se está isolado lá com ela ou não, né? Aí, então, surgiu a ideia dessa introdução, né? De trabalhar essa áudio ok. Ah, agora a Célia falou que está ok. Tá bom. De trabalhar os conceitos de Jung, trazer esse conceito de Jung para ampliar a ideia e os trabalhos com o yoga. As ideias de Jung nos ajudam a explorar melhor os conceitos de yoga, inclusive os enganos e as falhas de interpretação que têm relação ao conceito do yoga. O yoga como tradição milenar, como conhecimento perene, ele tem certas estruturas que são equivalentes a outras grandes tradições. Então, ao nós estudarmos as grandes tradições, por exemplo, como Jung fez, entendermos, né? As estruturas arquetípicas por detrás das grandes histórias, das grandes tradições, das grandes buscas. Nós passamos a ver com esse olhar como que o yoga também, como grande tradição, tem essas mesmas estruturas. E aí nós podemos olhar para o yoga e olhar e perceber ele como caminho perfeito, como caminho bem constituído, como caminho bem construído, bem estruturado em relação à jornada do yoga. Agora, com a modernidade, com as múltiplas versões da modernidade, da comunicação, a facilidade de comunicação e multiplicação de formas de comunicação, existem também as distorções sendo publicadas e comunicadas. E muitas vezes essas distorções acabam também, em várias áreas, mas elas também acabam acontecendo no universo do yoga. E aí nós temos muitas pessoas trabalhando com ideias distorcidas. E aí como é que a gente faz para verificar isso? Sabendo se essas ideias estão de acordo com as grandes tradições, se estão de acordo com os estudos da filosofia perene, se estão de acordo com os estudos dos caminhos de individuação que as tradições possuem. Mas se a forma, a interpretação que nos é dada não condiz com isso, aí nós temos um problema, aí nós temos uma dificuldade. Então, aqui, muito especial isso, porque ele reforça alguns caminhos, reforça algumas ideias e nos dá a certeza de algumas orientações. Então, isso que a gente vai ver. O curso está dividido em oito aulas. São dois módulos de quatro. Então, a gente vai trabalhar os próximos quatro domingos, a partir de hoje, quatro domingos, esse estudo, e vocês vão ter a possibilidade, quem está presente aqui ao vivo, de estar participando e recebendo um certificado ao final dos oito módulos desse curso introdutório, tá bom? Então, mas é preciso estar presente ao vivo, tá? Isso é bem importante, é o requisito. Porque o vídeo vai ficar, a aula vai ficar disponível no YouTube. Inclusive, vocês vão poder passar essa aula para outras pessoas, vão poder dividir com familiares, com amigos, com alunos, e vão poder explorar a temática, conversar com outras pessoas sobre o que a gente vai explorar aqui. Mas, a participação ao vivo, a participação de perguntas, é que vai contar, né, como forma de certificação, tá bom? Então, essa é a diferenciação que a gente tem aqui, tá? Então, espero que isso esteja claro aí para vocês, tá? Eu quero fechar a cortina aqui, porque eu estou com a luz do teste, e vai começar, da gravação, né? Se eu não fecho a cortina, vai começar a entrar, bicho de tudo, por causa da luz, né? Então, eu quero também estar conversando com vocês sobre a questão da dinâmica, né? O Ismael está dizendo, eu estou só vivo. Ainda bem, Ismael, que você está vivo, foi o que eu entendi. Mas, se você tiver alguma dúvida sobre essa questão de estar sempre presente nas aulas, pode perguntar. E isso que eu estou falando para o Ismael vale para todo mundo. É importante a participação de vocês, eu consigo ver aqui do lado todas as questões, tudo que vocês estão apresentando e colocando, tá? Então, fiquem à vontade de estarem perguntando, de estar trazendo dúvidas, esclarecimentos. Fiquem super à vontade de estar trazendo qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Eu estou olhando aqui e vou estar respondendo ao vivo. E isso que diferencia, né? Essa possibilidade de troca, essa possibilidade de tirar dúvidas, de a gente avançar nessa jornada e vocês poderem aprofundar a jornada, né? Poderem trazer para a jornada um significado, um sentido mais profundo, né? Tá bom? Então, fica aqui disponível para vocês. Ah, o Ismael está dizendo, estou ao vivo. Então, está ótimo, está ótimo. Então, vamos entrar ao que interessa. Nessa primeira aula, eu vou fazer uma introdução. Uma introdução ao Jung. Para vocês entenderem alguns conceitos, algumas ideias importantes de Jung, tá? A minha proposta é que vocês possam estar com isso claro para vocês, tá? Então, para isso, eu vou colocar aqui na tela um gráfico que vai me ajudar. Está vendo aqui? Que vai me ajudar. Vocês não estão vendo nada, né? Porque está tão pequeno. Mas eu vou ampliar isso aqui, né? Para a gente poder observar, ok? Ficou melhor, não ficou? Agora, acho que dá para ler, né? Então, está aqui. Introdução. Estruturas de Jung. Para vocês entenderem um pouquinho das primeiras ideias, das principais ideias do Jung. Aí, no próximo encontro, eu vou falar um pouco da biografia dele, o relacionamento com Freud. Inclusive, me escreveram, e tem um pouco de confusão sobre isso, que é a questão da achar que o pensamento de Jung é o pensamento freudiano. E não, é muito diferente, tá? A história de cada um avançou para direções bem distintas, o trabalho bem, bem diferente, sobre estruturas muito diferentes. Vocês, hoje, já vão entender um pouquinho de uma das diferenças principais entre os dois. Então, realmente, não dá nem para comparar, tá? São formas de visão bastante diferentes. Embora o Jung acreditava que o trabalho do Freud, para algumas situações específicas, era bastante pálido, tá? Mas vamos lá, então. Introdução às estruturas. Vamos aqui começar o mapa, né? Esse ponto aqui vocês precisam inicialmente entender, ó. Peraí, que sumiu aqui, ó. Aqui, agora fica melhor, né? Agora dá para ler, aqui, ó. Para o Jung, existe uma personalidade total, ou um si mesmo, ou que, às vezes, se referência ao self. Uma personalidade abrangente, total. Essa personalidade total é que compõe o indivíduo. Essa personalidade total é formada por vários sistemas isolados, tá? E esses sistemas, eles atuam entre si de forma dinâmica. Cada um tem sua função e eles operam e trabalham entre si de forma dinâmica, né? De forma a um enviar situações, detalhes, informações de um para o outro, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho importante a gente captar. Essa ideia de que Jung trabalhava com essa noção de que existe uma personalidade total. Que ele chama essa personalidade total de si mesmo, ou self, tá? Então, porque se fala muito em self, se fala muito em si mesmo, mas não se entende que isso, quando ele está falando disso, ele está falando de personalidade total. da personalidade como um todo do indivíduo, tá bom? Então, vamos lá. Esses sistemas que trabalham de forma isolada, aqui, né? Esses sistemas que trabalham de forma isolada, eles têm... Os principais sistemas são esses aqui, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre eles, tá? Então, a gente vai estar falando do ego, que é um dos sistemas, entender qual é a noção de ego pra ele, que é diferente da noção de ego de outros autores ou de outras tradições, tá? Entender a noção de inconsciente coletivo, entender a noção de persona, a noção de ânima e a noção de ânimos, tá? Então, esses são alguns dos principais sistemas. Mas existem outros, mas esses são os principais sistemas da forma como Jung, da psicologia Jungiana, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, quero salientar, por favor, coloca ali nos comentários, tá? Porque é a melhor forma da gente interagir e vocês poderem aprofundar. Aproveita a oportunidade da gente estar trocando, da gente estar ao vivo, né? Pra vocês estarem tirando qualquer dúvida sobre isso. Vamos falar do ego, tá? Então, vou aqui, pra gente poder falar do ego. O que é o ego? O ego, ele é responsável pela nossa noção de identidade. Ele é responsável por uma noção que a gente tem de continuidade. O que é essa noção de continuidade? Você, por exemplo, lembra algumas coisas que aconteceram no dia de ontem. E ao lembrar dessas coisas que aconteceram no dia de ontem, você tem condição de imaginar que ontem você realizou coisas e hoje você é a continuidade dessa pessoa que realizou aquelas coisas ontem. Dá pra entender? Então, você é a continuidade do ontem, daquela pessoa que você lembra que realizou as suas atividades ontem, tá? Então, essa é a sua noção de continuidade. E que esse ego, essa identidade, ele é o centro da personalidade. Então, dentro dos sistemas que nós falamos, o posicionamento central do sistema é do ego, tá? O ego, então, ocupa uma posição central dentro desse sistema, dentro dessa estrutura. Então, vamos seguir aqui, né? Lembra, só pra não perder o fio da meada, a gente tá trabalhando a introdução às estruturas do Jung, tá? Então, falamos do si mesmo, do self, falamos que eles operam em formas de sistemas e falamos da estrutura central, né? Do centro dessa personalidade, o centro desse self, que é esse ego, tá? Então, a gente tem que entender, olha que curioso, por isso que eu digo que é importante estudar direitinho as tradições e não misturar, saber o que a gente tá estudando e saber a forma de conversar sobre cada estrutura. Porque, por exemplo, você vai ver algumas tradições, mesmo do Yoga, mesmo do Budismo, essas tradições, elas trabalham, algumas delas colocam como aniquilar o ego, como acabar com o ego, como zerar o ego, como matar o ego. E dentro da forma que Jung apresenta a estrutura da personalidade, do si mesmo, não é essa maneira de entender a estrutura. Porque aniquilar o centro da personalidade, você não tem um processo evolutivo ao fazer isso, tá? Você tem outras coisas e doenças que vão surgir disso. Então, é importante entender as palavras dentro do contexto que elas surgem e o significado que elas ali têm. Então, a noção de ego para certas tradições é completamente diferente dessa, tá? Então, é importante que vocês entendam isso, porque muitas pessoas não estudam e acham que a palavra ego significa uma coisa só e acabam sobrepondo a primeira impressão, a primeira explicação sobre a palavra ego que elas receberam. E vão aplicando esse conceito de várias formas e aí vão entendendo isso de maneira muito equivocada, né? Então, é importante a gente fazer essa ressalva, né? Porque essa palavra, a forma como ele apresenta, é diferente de várias tradições, tá? Para a mesma palavra. Tá claro isso? Se o seu ego tem alguma dúvida, por favor, deixe na caixa de comentários. Em contraponto ao ego, né? E ele trabalha muito com essa questão da dualidade, na estrutura do seu desenvolvimento dos sistemas, ou seja, o sistema trabalha numa busca de equilíbrio entre dualidades, e por isso que surgem os conflitos, por isso que surgem essas questões, porque nós estamos, a todo instante, equilibrando a manifestação desses diferentes sistemas. E, ao entender dessa forma, a gente entende muito dos nossos desequilíbrios, ou porque nós temos várias questões que precisam ser trabalhadas. E por que não existe um estado eterno de tranquilidade a ser alcançado, um patamar de bem-aventurança irrevogável, irremovível, né? Então, isso a gente passa a entender quando a gente vai ver essas estruturas de dualidade, né? que ele trabalha. Aqui eu tenho essa estrutura se manifestando. Deixa eu colocar essa... Vou colocar aqui, ó, o verdinho. Está pequeno aí para vocês, né? Vou aumentar, tá? Pronto, melhorou, né? Essa dualidade entre ego e o inconsciente. Existe um posicionamento distinto. E aqui ele faz uma explicação sobre o inconsciente que é muito complexa e muito distinta do que a maioria interpreta, tá? Ele vai falar que existe um inconsciente individual que ele se refere à história da pessoa, que é feita com uma espécie de reserva das aquisições das experiências feitas pela pessoa. Então, a partir das experiências que a pessoa tem, vai se aguardando isso, né? Num inconsciente individual. Porque você não se recorda de tudo o que você viveu. Você não se recorda de todos os momentos, de todas as histórias, né? Essas histórias, então, ficam... Boa parte dos nossos registros ficam guardados nesse inconsciente individual. Por isso que ele é composto pela nossa aquisição. E aqui, eu falando das diferenças entre Jung e Freud, aqui tem uma diferença significativa, tá? Entre os dois, né? O Freud só acreditava neste inconsciente. Que esse inconsciente só seria isto. Só seria esta memória. Só seria esta aquisição da vida da pessoa. E Jung discorda abruptamente disso, né? E, inclusive, ele vai comprovar pelos seus estudos o ponto dele e a grande divergência em relação a Freud quando ele fala da ideia de inconsciente coletivo. Porque ele vai identificar que existe uma estrutura de arquétipos existentes em todos os seres. E o que é arquétipos? Tipos é de tipologia, é de modelo. E arco de antigos. São modelos antigos, moldes antigos. Que existem nos seres. Então, ele vai contar pesquisas. Você vai ver a história do Jung falando em um dos livros dele. Por exemplo, os princípios da psicologia analítica. Ele fala nesse livro sobre um grupo afro-americano que ele viaja para os Estados Unidos para conhecer. E é uma pessoa de vida muito simples e com um grau cultural muito simplório de uma cultura isolada nos Estados Unidos. E ele vai conversar sobre os sonhos daquela pessoa. E aquela pessoa tem os sonhos que são como um aprisionamento numa roda de fogo. Que é um símbolo que vem de uma sociedade muito antiga. E aí ele vai mostrar, através disso, a gente vai poder explorar esse exemplo mais para frente. Ele vai mostrar que este símbolo se repete em várias e várias culturas. Do homem atado a uma roda de fogo. E ele fala que essa pessoa não teria como ter acesso a livros, imagens que representassem esse elemento cultural, esse significado cultural. Então, isso vem do quê? De uma estrutura de inconsciente coletivo. Então, ele cita esse caso da pesquisa dele, mas ele vai falar que ele é só ilustrativo. Porque existem várias e várias situações onde ele pôde identificar isso. E aí ele comprova a existência do inconsciente coletivo através dessas diversas situações, manifestações que a pessoa não tem a estrutura cultural, não tem acesso àquele conhecimento. Então, é uma coisa muito interessante, os textos, as falas, as palestras do Jung sobre esse tema, sabe? Algo do tipo assim, o nosso corpo não traz a nossa história? O fato de a gente ter dedos longos, de a gente ter desenvolvido o cérebro. Tem um processo evolutivo, né? O tamanho dos braços, das mãos e tudo isso. O cérebro e a nossa mente também passam por esses processos. Então, ele também carrega essa história. Então, a construção da nossa mente, assim como o nosso corpo traz essa história, traz a montagem desses milhares de anos de história, a nossa mente também traz esses milhares de anos de estrutura, de sabedoria, de aprendizado. Que é bonito isso, né? Ismael está colocando aqui, o ego é necessário, mas ele é como sal. Deve ser usado na medida certa. A gente vai entender isso, Ismael, porque na visão junguiana, ele é um pouco mais do que isso. Como ele é o centro dinâmico da personalidade, ele tem um trabalhinho maior do que salgar. Embora essa metáfora do sal é até válida, né? Porque também se você errar a mão no sal, a comida fica intragável. Mas vamos entender melhor para ver até onde a metáfora do sal pode nos ser útil aqui, tá bom? Então, agora, a gente vai ver alguns dos arquétipos, tá? Então, eu não falei que o consciente coletivo é formado por arquétipos existentes, né? E que arquétipos são esses? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Vou aumentar, né? Para que vocês possam ver. Assim fica bom esse tamanho, né? Descer dessa forma aqui, ó. Agora dá para ver, né? Então, ele vai falar dos arquétipos persona. Persona vem da palavra grega. A gente usa a palavra personagem, né? Persona vem da palavra grega, máscara. Então, são a forma como nós nos apresentamos, a imagem que nós projetamos socialmente, aquilo que nós queremos projetar, né? Então, tem muito a ver aqui, né? Na nossa sociedade, nos dias de hoje, com a nossa noção de Instagram, né? A nossa noção de que imagem que eu quero projetar no Instagram. Que mensagem eu quero passar através da minha imagem. Então, essa, que máscara, né? Que máscara que eu quero vestir para estar ali no Instagram. Tá bom? Então, essa é a forma. A psicologia de Jung abrange até a espiritualidade, né? A Célia está perguntando. Sim, tem muito a ver. Porque ele abre para todas as questões míticas de desenvolvimento do ser, Célia. E a espiritualidade tem essa função. Só que só uma coisa. O Jung se escreve com J-U, tá? Em vez de... Porque da maneira que você escreveu, parece jovem, né? Em inglês. Mas a gente normalmente escreve J-U. Jung, né? J-U-N-G, tá? Então, o que a gente quer apresentar socialmente é essa máscara. O que você quer mostrar para os outros. Aquele lado que você quer apresentar. Isso é a sua persona, tá? Nossa, eu confesso a vocês, assim, que... Nos ajuda a entender demais algumas situações. Né? Essas estruturas e aprofundar o estudo sobre isso. Até para fazer o autoestudo, né? Da gente entender, por exemplo, que momentos que nós projetamos a nossa persona para com os outros, né? Que personas são essas que a gente projeta para os outros, né? O que a gente quer apresentar para os outros, tá? E aí nós temos também aqui a sombra, né? Lembra que eu falei de contrapontos? Então, em relação à persona, à máscara, que eu quero apresentar socialmente, eu tenho a minha sombra. O que é a sombra? A sombra é aquilo que eu quero esconder. Aquilo que eu não quero mostrar. Então, isso é bastante interessante, porque essa ideia da sombra, ela é algo que muitas vezes as pessoas não... Como elas não querem, ou elas vivem de maneira a não ter contato com esse lado seu, do inconsciente, elas não fazem compreensão do inconsciente, daquilo que pode surgir, das origens das manifestações conscientes, que estão no inconsciente, e muito menos, aí assim, mais distante ainda, é identificar que ali no inconsciente, né? Surgem sombras, que a pessoa manifesta sombras. São coisas que as pessoas não querem mostrar para os outros. São características, comportamentos, pensamentos, estruturas nossas que nós não queremos, nós não temos vontade, nós não temos interesse de mostrar para os outros. Então, e isso é importante, eu estar apresentando aqui para vocês, e faz toda a diferença, assim, de entender que todos nós temos sombras, tá? Todos nós. Então, eu vejo alguém, algumas pessoas, no yoga, né, que é um ambiente que eu tenho contato com muita gente, eu vejo com uma certa frequência, essa questão da idolatria, ou de professores se colocarem em patamares excessivamente altos, e nitidamente, um aspecto de não, de projetar a persona, e não olhar a sombra. E o que você faz quando você projeta a persona? Você se projeta como uma figura ideal, e você não olha a sua sombra. Você cria uma distorção, você cria um desbalanço na sua estrutura de personalidade. Então, é importante você ter muita consciência da persona, da máscara que você utiliza, que você projeta, você trabalhar com consciência isso, ao mesmo tempo trabalhar com consciência as suas sombras. Quais são os lados que você não está mostrando? Por que você não está mostrando? O quanto isso tem força? E algumas, normalmente, esses falsos gurus, esses supostos líderes, falsos mitos, eles têm uma tentativa de muita projeção de persona, e assim, não conseguem enxergar a própria sombra, de forma nenhuma, eles não conseguem ver as suas próprias dificuldades. Vocês conseguem? Coloca aí, Coloca aí nos comentários. Só não vai colocar o nome, mas vocês conseguem lembrar de alguém assim, que projeta para as pessoas uma imagem, e não consegue olhar os próprios defeitos. Não vai colocar o nome, senão vai começar a ter briga política nos comentários. Mas você conhece? Você já viu pessoas assim? Ela tentando passar imagem em imagem, mas ela não tem nem de perto a dedicação para perceber as próprias dificuldades. Tem uma questão interessante sobre isso, que é a questão de, primeiro passo, reconhecer que todos nós temos sombras. E você ter métodos para lidar, para conversar, para dialogar com essas sombras. Isso faz muita diferença. Isso é bem, bem importante. E gera uma questão, a Denise está dizendo que sim, ela conhece alguém nessa situação que a gente está descrevendo aqui. faz toda a diferença no sentido de você diminuir as tensões internas, você aprender a dialogar consigo próprio e aprender a dialogar com os outros, no sentido de saber que você tem sombras e você tem sombras e os outros também têm sombras. que, então, se você habitualmente consegue dialogar com as suas sombras, fica mais fácil também de, às vezes, dialogar com as sombras dos outros. Sombras que, às vezes, os outros não conseguem mascarar com a sua persona e que não têm nem consciência de que aquelas sombras estão desabrochando. Mercedes está colocando que conhece e conheceu algumas pessoas com essa dificuldade, essa relação entre persona e sombra. Tá bom? Um outro conceito, um pouco mais complexo ainda, é de ânima e ânimos, que eu vou explicar agora, não vou explicar aqui. Tem um detalhamento aqui que eu fiz desse outro conceito. O mais importante falar de ânima e ânimos que é também um processo dicotômico, como a gente tem trabalhado essa questão da polaridade. Ele também existe, essa busca de equilíbrio nessa questão de dicotomia. A gente vê que, do ponto de vista filosófico, Jung tem a influência hegeliana na ideia de se desenvolver uma síntese a partir do processo de tese e antítese. E ele faz o uso dessa estrutura hegeliana no desenvolvimento de muitos dos seus trabalhos. Não sei se está ficando muito complicado citar Hegel aqui, mas é que é uma forma de estrutura de pensar filosófico que influenciou muitos pensadores. Jung, nitidamente, a gente pode ver isso, mas a gente vê na economia como Marx e outros pensadores trabalham. A própria Petro Baldi também trabalha, o filósofo italiano também trabalha dessa forma. Ismael está dizendo o seguinte, a Célia pergunta, explique melhor sobre dialogar com as nossas sombras. Esse é todo o trabalho, Célia, da terapia, por exemplo. É uma das funções da terapia, que é trabalhar com esse lado, reconhecer essas ações que nós não nos orgulhamos e não queremos mostrar aos outros. Então, a pessoa socialmente quer demonstrar um certo status, uma certa aparência, uma certa tranquilidade, mas a pessoa por dentro, ela em si, ela manifesta demais, ela briga demais, ela tem conflitos demais, ela é muito impaciente, mas ela não lida com essa sombra e ela tenta projetar uma postura que não é condizente com isso. Por exemplo, é um exemplo. Então, como é que faz para dialogar com essas sombras? A terapia é uma das formas. A própria prática, bem orientada, ela deveria servir para isso, como forma de diálogo, como forma de diálogo com as partes, com esses lados, esses posicionamentos nossos que a gente não está conseguindo ver. O Ismael está colocando assim, tenho dificuldades de enxergar minha sombra, como fazer? É mais ou menos a mesma pergunta, né, Ismael? Então, eu acho que a terapia é uma das maneiras, uma prática conduzida por um professor, e aqui, nesse ponto de fusão do yoga com a psicologia, vem um ponto bem interessante, que eu sempre salientei, e aí a gente vê como existe na tradição do yoga, na forma como tradicionalmente deveria ser ensinado, existe uma sabedoria, existe sabedoria, existe conhecimento, existe um caminho, que é a questão da relação professor-aluno. É importante que tenha um professor a orientar e apontar e conversar sobre essas sombras, porque a sombra, o próprio nome já diz, a sombra o aluno não vê. Então, é preciso um professor para orientar. E aí a gente vê muita gente sem professor, e aí não consegue lidar com as próprias sombras, e aí tenta professorar, ou ensinar, ou se colocar numa projeção de personas sobre as outras pessoas, mas elas não foram trabalhadas. Então, dentro do yoga, como caminho tradicional, como caminho que tem centenas e centenas de anos de formatação, existe um modelo onde o professor faz esse acompanhamento, o diálogo, e o trabalho do aluno, do ego do aluno, para com a sua sombra. Célia, seria reconhecer nossas falhas? O que seria dialogar com as sombras? É mais do que as falhas, porque, assim, deixa eu te explicar, a sombra, ela está dentro do inconsciente, ele é um arquétipo dentro do inconsciente coletivo, que faz parte dele. Então, ela projeta coisas que, no nosso comportamento, ele vem à consciência de diferentes formas. Então, você só tem acesso quando aquilo surge dentro do universo consciente. É a forma como você consegue perceber. quanto mais atento você tiver, quanto mais orientação você tiver, mais fácil de detectar, entende? Esse tipo de surgimento que está ali do inconsciente. Enquanto estiver no inconsciente, não há condição de percepção do indivíduo, né? Porque ele não submergiu da profundeza do inconsciente. Vamos lá. Falando, então, aqui, ó, ânima e ânimos, então, eu vou explorar ânima e ânimos exclusivamente aqui, nesse ponto, tá? Então, deixa eu fechar aqui, aí fica mais fácil, depois eu divido. Tá? Ainda está grande, né? Bom, aqui está melhor. Dá para ver, né? Então, a gente tem aqui, ânima e ânimos, a qualidade, o ânima se refere a qualidades femininas no homem. Então, são qualidades femininas buscadas pelo homem, na estrutura masculina. Então, é como se na personalidade, na estrutura masculina, tenham qualidades femininas que ele almeja, que ele precisa desenvolver, que ele precisa trabalhar. Então, essas são, isso se chama ânima. E ânimos, essas são as qualidades masculinas na mulher, qualidades masculinas a se desenvolver na mulher, tá? Então, a gente tem, por exemplo, na qualidades femininas, né? No homem, a ser desenvolvida. Existe a ideia do feminino eterno, a ideia do feminino como base, como estrutura. Então, a hora que a gente vai estudar mito, mitologia, a gente vai ver várias vezes a ideia de feminino sendo trabalhada como o eterno, como a base, como a terra, como a água, né? Com essa energia do eterno, né? Já na qualidade masculina na mulher, né? É a razão, o espírito, né? Então, é a busca da ascensão, né? A mãe, Nossa Senhora, buscando a sua ascensão, é o beijo na princesa, né? Então, a ideia da razão e do espírito vem com essa característica do masculino para a mulher. essa busca da completude da mulher ao buscar a razão ou o espírito. Então, ele vai trabalhar com essa dicotomia desses elementos para fazer esse processo de equilíbrio e desenvolvimento. Veja, a gente tem a tendência aqui, né? De pensar homem e mulher e aí ficar em dúvida na questão das questões de gênero, né? Ele está falando em termos de estrutura da psique, tá? E é um equilíbrio dentro das estruturas da psique. Então, por isso que tem nessa estrutura da psique que tem características que são chamadas qualidades femininas. E isso é buscado por aquele que tem características masculinas. Entende? Aquele que tem características femininas busca qualidades masculinas, tá? Mas é como se fosse uma classificação dessas qualidades e dessas características. A gente não precisa se prender demais a noção de gênero aqui e a flexibilidade que hoje a gente tem em relação à estrutura de gênero. Porque daí cria um travamento na hora de entender isso. Por isso que eu estou explicando isso de maneira mais detalhada aqui porque às vezes causa uma confusão nessa ideia. É no seu vídeo que está entrando imagens ou tremendo na tela da imagem do Victor. Eu acho que pode ser alguma coisa da transmissão. mas eu não vou poder ver isso agora, Márcia. Sabe? A gente vai tentar corrigir esses flashes. Mas agora, nesse instante, eu não consigo fazer isso. Tá bom? Senão eu vou ter que parar. Vamos em frente. a ideia como um todo do trabalho do Jung é o indivíduo buscando a sua totalidade, a sua união. Você entende que o Jung fala, então, que a busca do indivíduo é a sua totalidade, é a união dessa estrutura de sistemas, desses sistemas, é a união desses sistemas. Qual que é o significado da raiz da palavra yoga? É a união. Então, é importante a gente perceber quando eu falo dessa similaridade, dessa forma de utilizar esses conceitos para entender o processo do yoga, para validar o processo do yoga. Veja que eu não estou querendo exatamente... O yoga tem as suas ferramentas de trabalho e a psicologia Jungiana tem as suas. Mas elas bem entendidas, elas podem servir como validação uma da outra. Está vendo como no yoga tem isso? Está vendo como lá na psicologia analítica tem isso? Entendeu? Então, é um processo de validação que eu estou querendo fazer com vocês. E aí, você pode falar, mas o Victor está querendo criar algo novo. Não, o Jung estudou bastante o yoga, ele considerava, especialmente, tinha especialmente admiração por duas tradições onde ele achava que tinha bastante completude e entendimento nos seus modelos. Uma delas é o yoga e a outra é a alquimia. E a gente vai poder explorar um pouquinho isso dentro do que é explicado pelo Jung no decorrer do nosso curso. Então, nós temos aqui essa questão yoga, a gente entende como essa ideia de união, de integrar o ser, Jung entende como o processo de evolução do indivíduo, a mesma coisa, essa busca de toda a totalidade dessa união. Então, como se busca essa união? Através da unificação entre opostos. Essa é a maneira que o Jung procura ajudar, auxiliar esse processo de integração do indivíduo. E para fazer esse processo de integração, aqui vem uma das partes mais interessantes do nosso trabalho, que a gente vai ver, é a questão dos símbolos. E ele vai mostrar que, por exemplo, um dos símbolos de união, da integração, é a circularidade, as mandalas circulares. Então, a gente vai ver em várias tradições a ideia do círculo, a ideia da circularidade, como essa ideia de integração, dessa busca de integração. Então, isso é uma das maneiras. E aí nós temos aqui a ideia, assim, os símbolos, eles trazem essa ideia de busca, do indivíduo, do âmago, na alma do indivíduo por essa união. Então, em várias tradições, essa circularidade ou as mandalas vão aparecer com essa simbologia. E esses símbolos, eles têm um poder transformador psíquico de energia. Por isso que essas tradições utilizam os símbolos. Por isso que é importante a gente entender os símbolos. Não só o símbolo da sua tradição, o símbolo das tradições, mas você também entender os símbolos dos seus sonhos. Porque essa é uma maneira de entender qual a energia que ali está. Qual a energia transformadora que aquele símbolo está trazendo. E através dessa energia dos símbolos, você tem esse processo de cura e restauração. Você tem esse processo de integração do indivíduo através da forma como esses símbolos nos trazem todo esse conhecimento, toda essa mensagem. aí nós temos como o processo que a terapia busca o Ismael. Estou gostando muito da live, porque os dois assuntos que eu adoro vão ser tratados aqui, yoga e alquimia. Olha, eu espero poder Ismael atender a sua expectativa, porque alquimia é um assunto que eu ainda tenho anos e anos trabalhando com yoga, mas a gente vai falar um pouquinho da alquimia, porque o Iung estudou um pouquinho disso, embora não é a minha, é o meu forte, mas a gente vai poder tentar explorar isso junto. Então ele vai falar que esse processo de união, de unificação entre opostos é o que ele chama de individuação, e que é o processo que liga os sistemas da psique. Então quando se fala em individuação no processo Jungiano, está se falando na tentativa de integração do ser, de integração da estrutura da psique. Então ele diz que a individuação é a nossa destinação, o ser está destinado a buscar essa individuação, a buscar esse processo evolutivo, a buscar esse entendimento, essa integração, tornar-se único. E aí a partir do momento que ele se torna único, ele se torna o próprio self, ele se torna essa personalidade íntegra que se contata, se manifesta com todas toda a região da mandala, do centro da mandala até a extremidade da mandala, ele contata, ele interage com toda a sua mandala, porque ele tem essa condição de integração, ele atingiu essa condição de individuação, tá bom? Esse é o objetivo da terapia, por isso então que se busca isso como objetivo da terapia. E aí nós temos através desse objetivo dessa condição de integração, ele diz que é essa condição do homem consciente, o homem se torna consciente da sua estrutura, dos seus diferentes sistemas, e aí que o homem se torna homem. Isso até não é um desafio assim dessa coisa ser macho, não, ele está dizendo que se nós não nos tornarmos conscientes das nossas estruturas, do que nos compõe, o que acontece? Nós ainda somos muito animais, nós vamos viver de maneira muito instintiva, nós não vamos entender o que está acontecendo. Então ele dá vários exemplos de que ele mesmo acredita que a sociedade, a maioria das pessoas, vive para meio que encher a barriga e satisfazer alguns prazeres, mas não é uma maneira consciente, elas não trabalham de maneira a desenvolver a autoconsciência. Então elas não atingiram ainda uma condição humana madura, a maioria das pessoas. Vocês conseguem entender isso, isso é bem importante, a maioria das pessoas não desenvolveu esse processo, não trabalha esse processo de autoconsciência. Então elas ainda não atingiram o estágio humano, elas apenas estão reagindo nas questões de satisfação animal, e elas têm pouca, elas têm pouca condição de perceber todos os seus sistemas, de tomar consciência dos seus sistemas. Elas vivem apenas numa condição de resposta ao sistema sem auto-percepção, sem autoconsciência disso. Então elas reagem, apenas reagem, reagem, e não têm a autoconsciência exigida para evoluir, para fazer a integração, para fazer esse processo de individuação. Tá bom? E aqui eu finalizo, né, nós chegamos, eu pretendo fazer as nossas aulas em torno de 40, 45 minutos, a gente está estourando um pouquinho só esse tempo, acho que está dentro do esperado, eu vou voltar domingo que vem às 19 horas, vocês vão poder pegar o vídeo desse link, dessa aula, repassar para outras pessoas, vocês vão poder rever a aula, vão poder explorar essa aula com outras pessoas, então, assim, a possibilidade de vocês explorarem esse assunto, falarem com outras pessoas, é ótima, né, então eu peço para que vocês façam isso, vocês acharem esse conteúdo interessante, vocês acharem essa aula interessante, se vocês percebem que tem temas aqui que a gente trabalhou, que outras pessoas precisariam escutar, repasse, porque essa é uma forma de você ter condição de diálogo dentro do teu universo sobre esses temas tão importantes, e o teu processo de desenvolvimento e autoconsciência, ele é facilitado quanto outras pessoas à sua volta também estão fazendo esse processo, né, de autoconsciência e auto-evolução, tá bom? A Mercedes está colocando, né, a sociedade em que estamos inseridos leva a isso, é, realmente, Mercedes, essa questão da falta de consciência, de olhar para isso, né, e é bem interessante, assim, porque uma das coisas que, estudando Jung, né, e os mestres tinham isso lá atrás, dentro do yoga, e hoje se perdeu um pouco isso, que é a questão, por exemplo, de lidar com os sonhos, né, e de saber trabalhar com os sonhos, as mensagens que os sonhos trazem, para o Jung isso tem uma importância significativa, para os mestres da antiguidade tinham isso, para a Krishna Machiara, por exemplo, isso era bastante significativo, e eu sempre tive a oportunidade de conversar com os meus professores, Vermoges, sobre sonhos, né, que eles tiveram, e situações desse tipo, e isso é um pouco abandonado sobre, nos nossos processos, na nossa sociedade, não valoriza isso, e é um lado importante nosso que é deixado de lado, e se a gente deixa um lado importante nosso de lado, como é que a gente vai se tornar um ser íntegro, né, se nós estamos abandonando uma parte nossa completamente descuidada, né, então isso realmente é algo importante. Tá bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, domingo que vem às 19h, eu estou de novo junto, se vocês reverem o vídeo, tiverem alguma dúvida, alguma outra dúvida, alguma outra questão, é bastante importante vocês colocarem ali nos comentários, trazer isso para a gente, que isso vai fazer toda a diferença, tá? Quem estiver acompanhando todas as aulas ao vivo, né, eu tenho aqui os comentários de quem comentou, quem não comentou nada, põe assim, escreve presente, né, para eu saber que você estava presente, né, porque pelos comentários eu consigo, né, fazer a manutenção de quem estava presente para ganhar o certificado ao final, né, e ter essa possibilidade de estar certificado desse curso introdutório, né, com esses dois módulos de quatro encontros, tá? São, no total, oito aulas, oito encontros, né, que a gente vai estar trocando, tá bom? Então, bom domingo para vocês, boa semana, e a gente se fala semana que vem, 19h, tá? Grande abraço, até mais. Tchau.